Vê o mar terreira, divulgações, oponência do bocadins É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca e a bunda dela pulsa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Vem o mar terreira, divulgações, oponência do bocadins 799-9880-3737 Chama, muda É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca e a bunda dela pulsa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, nenê Filmar o terreira Divulgações, oponência do bocadins Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha amanda lisa Tira minha roupa Me fascina Me assacina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina Ser vida louca Teu olho piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? Filão particular Filmar o terreira Divulgações Opo Pincel Tocadins Foi Deus quem me criou assim E os olofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sei que cê me entende bem Leite, cê leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Se tá fudido Vamos fazer amor Cantar o sertanejo antigo Me beijar na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal E pá, 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 pá Pá, pá Tocadins Vem com Letícia Santana Essa daqui é da minha autoria, viu? Vem aqui pra ver o nome da canção Vem aí Pode fingir a vontade Que você não me ama mais Pode fingir pro seu sentimento Que você superou E vai, vai Você engana todo mundo Menos a si mesmo Fala a verdade Isso tudo é desespero Pra provar o seu amor Sei que você me ama Eu sei que sente falta da minha cama Eu sei Você não me engana Para de mentir que você não tá nem aí Para de fingir que você não sente mais Nada por mim Para de mentir Para de mentir Que você não tá nem aí Para de fingir Que você não sente mais Nada por mim Para de mentir Filmar, ferreira Divulgações Oponência do Tocadins Pode fingir a vontade Que você não me ama mais Pode fingir pro seu sentimento Que você superou E vai, vai Você engana todo mundo Menos a si mesmo Fala a verdade Isso tudo é desespero Pra provar o seu amor Sei que você me ama Eu sei que sente falta da minha cama Eu sei Você não me engana Para de mentir Para de fingir que você não sente mais Nada por mim, para de mentir Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descer na posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descer na posição do ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém Ei, a cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descer na posição, no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descer na posição, no ranking de amores da minha vida Filmar terrena Divulgações O potência com tocadinhos Ricardo Divulgações W.R. Divulgações Divulga a musa, bebê Recombe Aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar Só porque a Lele é famosa Solta o papim de Augustinha Até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim Vem bravo, então deixa pra mim Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Que esse esputo me deixou sozinha Aqui com meu travesseiro Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Que esse esputo me deixou sozinha Aqui com meu travesseiro Eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar Só porque a Lele é famosa Solta o papim de Augustinha Até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim Vem bravo, então deixa pra mim Que eu bombei aquela música do invejoso Hoje ela quer me usar Só porque a Lele é famosa Solta o papim de Augustinha Até lá pro cantinho Sou ele cara o marfim Vem bravo, então deixa pra mim Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Que esse esputo me deixou sozinha Aqui com meu travesseiro Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto o teu cheiro Eu me lembro bem Que esse esputo me deixou sozinha Aqui com meu travesseiro Filmar, terreira, divulgações Ocupência do cantinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta me esquecer? Se vai sempre ser assim Bebi da balada Eu sou bem do você Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Loja, cartintas, Andrade, eventos Tamo junto, Emily e Catu Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta me esquecer? Se vai sempre ser assim Bebida, balada, eu sofri no rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinho A gente vai até de manhã LG Estúdio Você é pra sofrer, meu filho GTM Produções Meu empresário estourado Você é Letícia Santana, bebê Você foi O meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou Não há saudade boa Que guardei na gaveta Do meu coração Mas isso não quer dizer Que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também Mas lembra de quem Faz bem Vez a gente descobriu o amor Faz bem E faz bem E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim Mas isso não quer dizer Que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também E a minha também Mas lembra de quem Eu vou te levando assim Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim E pra mim E pra uma boa saudade A lembrança A lembrança de um beijo A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Pra mim Se for pra recair Recaia bebendo, viu? Venha com a musa Tá recente o nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Ainda tem esquecer os seus aqui Por favor Não posta nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração Espere eu te esquecer Se for posta saindo Me bloqueia Se for posta beijando Me bloqueia E para eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronta Para a recaída Se for posta saindo Me bloqueia Se for posta beijando Me bloqueia E para eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronta Eu não tô pronta para a recaída Eu não tô pronta para a recaída Se for posta saindo Me bloqueia Se for posta beijando Me bloqueia E para eu não sofrer Por favor me evita Eu não tô pronta para a recaída Se for posta beijando Eu não tô pronta para a recaída Eu não tô pronta para a recaída Por amor já fiz E farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço Eu não esqueço As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Está contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades E lembranças Que eu queria Que eu vá Que eu vá Pra mim seria Ótima Ótima Estar Contigo Todo Dia Poder Te ver Feliz Pra Sempre Fazer Valer A pena Amor Da Gente Um abração pra toda a galera da farmácia JB Meu parceiro Júnior Tamo junto Tá tudo de mim Que vale a pena Está contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja Um dia Só saudades Só saudades E lembranças Que eu queria Te amar Te amar Te amar Pra mim Seria Ótima Estar Contigo Todo Dia Poder Te ver Feliz Feliz Pra sempre Fazer Valer A pena Amor Da Gente Te ah Tchau Av Ei, dona da razão, assim você me quebra Parece que tenho coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansada de pedir pra você dar o abraço a torcer Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Bora GTM Produções, meu empresário Ei, dona da razão, assim você me quebra Parece que tenho coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpa Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez Eu tô cansada de pedir pra você dar o abraço a torcer Hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que eu vivo até sem mim Mas não vivo sem você Tá cansada de saber que eu vivo até o meu coração Essa é a major que vai trocar nos seus paredões, hein? Olha, viu, uma ferreira Eu morava nos cantinhos Estourou, papai Eu morava na cidade, mandei lá pro interior Lá conheci uma morena que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, descobre no cacheado Gosta de vaquejada e também de corregado Usa o chapéu bofino, seu estilo é diferente Gosta de cantar cruzeiro, de tapazinho quente Usa o chapéu bofino, seu estilo é diferente Gosta de cantar cruzeiro, de tapazinho quente O nome dela é Rosilene Gosta bonita e caprichada É de família humilde que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Gosta bonita e caprichada É de família humilde que continua vaquejada Lá conhece que está no alemão E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O corri �e da morena, o vaqueiro sempre adicionou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Marbaqueiro morre de amor E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Focantins Despedi de minha família Embora do Focantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Focantins Agora estou de volta Pra minha família em Focantins Pra minha família em Focantins Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Vai me churrar Que meu vaqueiro É só a tentação As minas, filhas Meu cavalo, alazão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão Filma a ferreira de invitações O moral do Focantins Eu já lavei o meu carro Filma a ferreira de meu paredão Meu churrasco, alinei Vai descendo até o chão Já coloquei a cela Meu cavalo, alazão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida Com o bebê Que a mulherada Com o churrasco, com o vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Meu churrasco, com o vaqueiro É só a tentação As minas, filhas Meu cavalo, alazão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Meu churrasco, com o vaqueiro É só a tentação Aqui as minas, filhas Meu cavalo, alazão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueiro Verão, rio do Oliveira Oh, Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Eu estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu tô apaixonado de um bar, tentando te esquecer, tentando superar, mas você não sai da minha mente e o meu coração é independente, momentos que passamos junto, você é a dama e o vagabundo olhar e troca de olhar, amor e troca de amor, vão viver felizes em um jardim de flores e com o tempo eu vou te superar, embriagado estou na mesa desse bar eu sei que o coração vai doer, ele só pensa em você e com o tempo eu vou te superar, embriagado estou na mesa desse bar eu sei que o coração vai doer, ele só pensa em você meu amor e essa é do Vilmar Ferreira, o potista do Tocantins não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim despedi de minha família, embora de Tocantins despedi de minha família, embora de Tocantins está gravado na memória, não esqueço jamais eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim agora estou de volta, pra minha família em Tocantins agora estou de volta, pra minha família em Tocantins minha família em Tocantins eu não sei o porquê, se for eu sem querer e você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer se era amor ou não, dessa mulher bandida eu sou apaixonado, que louco por você coração desesperado, sem saber o que fazer eu sou apaixonado, que louco por você coração desesperado, sem saber o que fazer você entrou em minha vida, me deixou num beco sem saída eu não sei o porquê, se for eu sem querer e você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer se era amor ou não, dessa mulher bandida eu não sei o porquê, se for eu sem querer e você se mudou da minha vida, já não sei o que fazer se era amor ou não, dessa mulher bandida pensa na lavada de swing, que bom hein aumenta o som aí Simbora! Oh Fabiana, mano do meu coração, você é tudo pra mim você foi embora, me deixou na solidão te amo, te amo, te amo, te amo eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar você é minha inspiração, a dona do meu coração só você me faz bem, quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Oh Fabiana, volta pra mim Moleque de padrão, a partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Eu pedi da minha família E morar em só cantinho Eu pedi da minha família E morar em só cantinho Tá gravado na memória Não existo jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família Em só cantinho Agora eu tô de volta Da minha família Em só cantinho Minha família Em só cantinho Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E com o meu divão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com o meu divão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia Eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A renda tava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota Na rock errada Tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão Vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulher Mexe, 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 mexe O rabetão Mexe, mexe Vai quebrando até o chão Mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão Mexe, mexe Vai descendo até o chão Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe 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 Obrigado.